Música A EMATER de Rolim de Moura realizou na manhã desta sexta-feira um dia de campo sobre bovino-cultura leiteira em uma propriedade na linha 176 lá do sul, quilômetro 5,5 que é modelo de utilização da técnica de manejo de pastagem e melhoramento genético de animais Olha, a nossa ideia é poder estar mostrando ao município de Rolim de Moura e região qual é a vantagem de estar investindo em novas tecnologias na área da pecuária leiteira e mostrar a importância da pecuária leiteira para a agricultura familiar Vários produtores da região foram convidados a participar do evento A técnica foi implantada aqui na propriedade em janeiro deste ano De lá para cá, a produção leiteira aumentou de 120 para 470 litros por dia Então hoje aqui a gente demonstrou para os agricultores de Rolim de Moura a tecnologia do manejo de pastagem que os irmãos Rivelino e Nicodemos desenvolvem na sua propriedade e o objetivo maior é mostrar para os produtores que eles conseguem numa área reduzida aumentar a produção de forragem para os animais e consequentemente aumentar a produtividade por área desses animais que vão se alimentar desse capim O dono da propriedade comemora os bons resultados Já acolhemos um bom resultado já que a gente antes vinha tirando mixaria de leite são 100 litros e agora passamos para 480 então a gente também está dando resultado Hoje aqui a EMATER teve como objetivo demonstrar para outros produtores que também queiram seguir essa mesma técnica Sim, a EMATER é um bom caminho a gente não acreditava, eles vieram e fizeram o trabalho e funcionou certinho A ideia é que assim como o Rivelino outros produtores também possam ter acesso a novas tecnologias Na palestra a gente tentou enfocar a questão do custo de produção da atividade leiteira que é um grande gargalo que nós observamos na região o produtor hoje conhecer o verdadeiro custo de produção de um litro de leite então a gente tenta explanar para o produtor como é elaborado esse custo como que a gente consegue chegar nesse valor e mostrar para ele a viabilidade da atividade que hoje nós estamos passando por um momento difícil economicamente o país e a região mas a atividade ela está girando em torno hoje de 25 a 30% de lucratividade por litro de leite